O que o sofrimento ensina, sem gargalhadas falsificadas, é o que eu e você precisamos aprender. O que o sofrimento ensina está no meu portal, na loja online. E eu lerei hoje na página 129, que diz, sei o que é depressão. Sei o que ela faz, sei o sentimento que gera, sei que é um horror. Depressão não é privilégio dos incrédulos, acontece a quem não é poste de ferro. Aliás, depressão só não pode acontecer em poste de ferro. Há uma quantidade enorme de pessoas de Deus que sofrem de depressão. E não é encosto. Não podemos mais mentir contra a verdade. Jeremias, o profeta, era um ser depressivo. Jonas, o profeta, teve depressão. Paulo também. Há vários textos de Paulo, nos quais ele confessa ter passado por estações de tristeza profunda. É normal. Especialmente quando se tem uma causa digna de depressão. Os salmos estão cheios de estados depressivos, mas todos têm causa. A depressão pode ter causas objetivas, como perdas, desapontamentos, circunstâncias desagradáveis, etc. E também pode ter causas subjetivas, muitas vezes relacionadas à falta de significado para aquilo que se está vivendo e fazendo. Existem também os estados depressivos, que têm origem tanto psicológica quanto orgânica. O importante é procurar um médico e começar por eliminar as causas orgânicas. Depois as causas psicológicas. A seguir, o importante é ver se há causas, sejam elas objetivas ou mesmo subjetivas. É necessário checar todas as alternativas, fazendo isso sem neurose. Ou seja, sem aquela responsabilidade doentia para com a cura do mal-estar depressivo. Se a pessoa se preocupar demais com a depressão, eu garanto, ela ficará deprimida. Depressão quer ser esquecida, não lembrada. Mas não se pode fugir dos sintomas, evitando entender a causa. Depressão e euforia são dois estados. E em si não são nada. A euforia é associada ao bem, porque é gostoso estar eufórico. E a depressão é associada ao mal, porque é ruim se sentir deprimido. Você pode tomar uma droga de euforia e ir para o culto e se sentir ótimo. A pergunta é, você está bem? Você pode estar deprimido e ir a um culto e se sentir péssimo. A pergunta, no entanto, é a mesma. Você está bem? Quer saber o resultado? Está aqui, ó. O que o sofrimento ensina? Está no portal caiofabio.net, na loja online. Esperando por você. Vá lá, pegue. Leia minuciosamente o seu. Sorvendo, aprendendo, meditando, fazendo isso entrar em você. E você vai ver o poder para viver que vai se instalar na sua vida.